Quintino Girardi foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão A primeira sessão do ano já tem data O grupo já tem uma convocação ordinária para esta quarta-feira, às 14 horas Onde serão votadas as comissões E as sessões normais, ordinárias, acontecem a partir de 1º de fevereiro Nós voltaremos aos trabalhos normais aqui na Câmara de Vereadores O horário das sessões também pode mudar Pelo menos nesse mês de fevereiro nós vamos continuar às 18h30 Mas tem a possibilidade de, a partir do próximo mês, a gente voltarmos às 14 horas Então vamos conversar com os vereadores também Mas já foi sinalizado esse horário aí das 14 horas com grande possibilidade O presidente também falou sobre a criação da Guarda Municipal Um projeto antigo que já foi apresentado na Casa de Leis Ele já foi apresentado e foi arquivado Então se ele foi arquivado, ele não volta mais sendo apresentado pelos vereadores Mas quem tem o poder é o executivo de refazer esse projeto e encaminhá-lo novamente E isso se for viável Vamos analisar se for viável A gente coloca em votação, coloca em pauta E terá apreciação dos vereadores